Fala, pessoal! Aqui é o professor Corleta do Me Salva e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o terceiro simuladão Enem 2021 aqui na plataforma. Bora! Você tem duas opções, prova impressa ou prova digital. Vamos começar pela digital. Na página do simuladão, selecione a prova que você deseja fazer e vá respondendo as questões, marcando as alternativas que você julga corretas. Você pode navegar entre as provas sem perder as suas respostas. Chegando ao final, você irá ver a grade de resposta. Confira se você marcou todas e aí é só clicar em Enviar Prova e esperar sua nota. Atenção! Eu recomendo que você tenha junto a você uma folha para ir anotando as suas respostas. Tipo assim, questão 1, letra A, questão 2, letra D e assim por dia. Por que isso? Caso aconteça algum problema, como faltar luz, cair a internet ou mesmo um problema no sistema, você estará garantido e não vai perder as suas respostas. Combinado? Beleza! Agora vamos para a prova impressa. Na página do simuladão, clique em Imprimir essa prova e um PDF será gerado. Você poderá responder a prova normalmente, marcando as alternativas direto no papel. Quando terminar, você deverá passar as suas respostas para a grade 1 a 1. No final, é só clicar em Enviar Prova e conferir seu boletim de desempenho. Assim que você preencher a sua grade de respostas, independente se fizer a prova digital ou impressa, você irá receber o seu boletim de desempenho com a nota TRI. Além disso, no boletim você saberá as médias das provas, os conteúdos que precisa reforçar e ainda simular os seus resultados no simulador SISU. Demais, né? Beleza! Mas e a redação? Dentro da página do simulado, você seleciona a proposta de redação, lê o tema, escreve o seu texto à mão e depois é só tirar uma foto, clicar em Enviar Redação e selecionar o arquivo. A sua redação será corrigida em até 10 dias úteis e aparecerá dentro do seu boletim de desempenho. Importante aqui! A redação do simuladão é exclusiva para assinantes que tenham pelo menos um crédito de redação. Se não for o seu caso, você pode acessar misalva.com barra simulado e adquirir o pacote de uma correção de redação avulsa por apenas R$ 15,90. É isso aí! Quaisquer dúvidas ou problemas, é só nos chamar no chat no canto inferior direito da plataforma. Eu te desejo ótimas provas no simulado, vamos treinar e vamos aprovar no Enem 2021! Grande abraço e bons estilos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!